Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Política Valeróiras votou a favor desta proposta que apresentou e congratula-se pela sua aprovação, na certeza de que o Sr. Presidente saberá que é tão importante, ou mais, consultar a população do que a tela do Marquês de Pombal que tem no seu gabinete. Muito obrigado. Neste período, antes da ordem do dia, Sr. Presidente, por ter usado a palavra, meus senhores...